Fala molecada, eu sou o Thiago Leif, ele ao meu lado está Caio Ribeiro, eu passo mais tempo com ele do que com a minha namorada, pois está aqui a Caio. Ele mexe na bola e tá valendo! Disputa pela bola no corpo, ganhou a bola sem falta, a bola sai em arremesso lateral. A bola se perde em lateral. Bola para fora, arremesso lateral. Chegou firme a defesa. O assistente está confirmando a saída da bola e o lateral. Guerreiro! Olha o cruzamento e a zaga corta o cruzamento sem problema. Jogo de cintura para desviar do carrinho. Mas se ninguém apertar na marcação, o ataque vai ganhar todas. Botou de cabeça e é gol! Gol! E não era um lance fácil não, Caio. Não era mesmo, lindo cabeceiro. Ele enfiou a cabeça na bola sem medo. A jogada inteira funcionou muito bem. E você quer ver o gol por outro ângulo? Está aí, olha. Essa bola saiu, vai ser arremesso lateral. Já não está mais só. Saiu a conclusão, pega firme o goleiro, sem rebote. Foi embora pela linha de lado. Olha onde ele tomou a bola! E aí, olha! Vai pro gol Ela passou assobiando Raspou a trave É o final da primeira etapa 1 a 0 no placar Foi um primeiro tempo muito equilibrado Em tudo, Caio Será que vai continuar assim depois do intervalo? Acho que sim É aquele tipo de jogo pra ser decidido numa bola Qualquer erro pode fazer a diferença O Caio já comeu todos os sanduíches que deram pra gente Então vamos para o segundo tempo Disputo intensa pela bola Uma tabelinha das antigas Lindo salto pra desviar do carrinho Boa abertura de jogo Saiu a bola É lateral Guerreiro É agora ou nunca Direto pro gol Quem é que pega o rebote Nada de falta Dividida limpa Bom cruzamento Agora a defesa levou a melhor É aliás É aliás É aliás Olha a bola na área. Guerreiro! E a bola vai para fora. Ele ainda tentou se esticar, Thiago. Fez o que pôde. Olha, acho que até a torcida adversária vai aplaudir o cara na saída do gramado. Jogou demais hoje. Atuação irretocável, Thiago. E acho que só saiu por algum problema físico, porque tecnicamente era um dos melhores homens em campo. Os números de posse de bola mostram equilíbrio, Caio. E é exatamente o que a gente está vendo em campo. Um jogo muito equilibrado. Não tem ninguém superior em campo. Saiu, saiu. Lateral marcado. O técnico mexe na equipe. Apesar da vantagem, ele viu alguma coisa que dá para melhorar. Vai levando a bola. O lance é perigoso. Chegou a ajuda por ali. Já pode soltar a bola. Ventor de goleio. Bola para longe. O goleiro só olhou, Caio. A gente costuma dizer que ele pegou na orelha da bola, Thiagão. Saiu pela lateral. Abriu o jogo na lateral. Que chegada na raça. Foi muito bem agora para salvar o time. Bola na área. 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 O árbitro apita pela última vez. Acabou!